Vamos falar agora sobre o programa Mães de Goiás. Muitas mulheres reclamam que foram desligadas desse programa. E aí a gente quer entender o que aconteceu e, claro, explicar para essas mulheres, explicar para o público em geral o que acontece. Vamos conversar agora com o Marcelo Rosa, que é superintendente da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e está ao vivo conosco. Marcelo, bom dia, obrigada por atender o nosso convite para vir aqui explicar para essas mulheres o porquê desse desligamento. Marcelo. Bom dia. Bom, é fundamental a gente compreender a dinâmica do programa Mães de Goiás. Ele é um programa de transferência de renda voltada para aquelas famílias que possuem crianças de 0 a 6 anos, ou seja, na primeira infância. E é a lei que criou o programa Mães de Goiás, ela determinou, ela definiu três critérios básicos que essas famílias precisam atender para que elas permaneçam no programa. Vamos lá. O primeiro deles, claro, está relacionado à questão da idade da criança. Então, criança de 0 a 6 anos. Uma vez que essas crianças completam 7 anos, naturalmente, essa informação vai para o cadastro único e a gente legalmente não pode manter essa família, por exemplo, ligada ao programa. Esse é o primeiro requisito. Segundo requisito, está relacionado à questão da renda per capita. Ou seja, a renda que é definida para esse programa é a renda de extrema vulnerabilidade. Hoje está ali na casa de até R$ 109,00 por pessoa que compõe esse grupo familiar. E o terceiro requisito é a questão da atualização cadastral do cadastro único. Essa atualização é definida ali de até 24 meses. Ou seja, aquelas famílias se deixarem passar de 24 meses, naturalmente também elas precisam ser descredenciadas. Qual que é a boa notícia que a gente tem em relação a isso? 70%, entre 70% e 75% das pessoas que são desligadas do programa, o motivo principal é a questão do aumento da renda per capita. Ou seja, as pessoas em Goiás, as pessoas mais vulneráveis, elas estão melhorando de vida e isso é um dado positivo. Agora, o alerta que a gente sempre faz é em relação à questão da atualização cadastral. É a minoria, claro, das pessoas que são descredenciadas, mas infelizmente tem algumas pessoas que perdem ou o benefício do Mães de Goiás ou outros programas sociais por um descuido de manter o dado atualizado. Marcelo, como é que elas conseguem manter atualizado? Em que página, em que canal, para a gente poder já alertar essas mulheres? Olha, isso é fundamental. O cadastro único, ele é operado pelos municípios. Então, toda pessoa que é inscrita no Cade Único, toda pessoa que se encontra em uma situação e de vulnerabilidade, ela precisa entrar em contato com o cadastro único do município via de regra nos municípios. Isso é feito a partir do Centro de Referência de Assistência Social, o CRAS, que encaminha essas pessoas para esse cadastramento e atualização. Então, o local adequado chama-se cadastro único do município. Tá bom. Agora, Marcelo, deixa eu só entender uma coisa. O critério de idade da criança até seis anos, por que até seis anos? Essa é uma definição que é amplamente consagrada, inclusive, não só no país, mas fora do Brasil como um todo. Esse público de zero a seis anos é o público chamado de primeira infância. E é sabido, do ponto de vista técnico e científico, que uma pessoa, o momento mais decisivo da vida dela, ou seja, aquela parte da formação neurocognitiva, ela se dá exatamente nesse período da primeira infância. Então, a garantia de uma alimentação saudável, adequada para essas crianças é o fator preponderante. Tá bom. Só para a gente fazer mais uma confirmação para aquelas mulheres, por exemplo, que tiveram um desligamento em razão da atualização que, às vezes, não foi feita. Se foi a idade da criança, não tem mais o que fazer. E se você está com uma renda maior também, que bom, você não vai precisar desse apoio. Agora, se foi por uma questão de desatualização cadastral, Marcelo, a pessoa atualizando automaticamente ela já volta a receber? Olha, a atualização cadastral, como é um dado federal, ela é lançada pelo município, leva-se mais ou menos entre 60 a 90 dias para que esses dados cheguem para os estados, então não é tão rápido assim. Por isso que a gente fala para poder não deixar vencer o prazo de atualização. E a partir do contato que a gente tem com esses dados, a gente faz uma nova seleção. Então, uma pessoa que está desatualizada e que, eventualmente, continue na condição de vulnerabilidade, ela poderá retornar para o programa tão logo que for selecionado. Tá bom. Obrigada, Marcelo, pelas informações e pelos esclarecimentos aqui para a gente. Agradeço o espaço.